E aí rapaziada, eu sou o Renan, e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez galera, eu trago pra vocês uma novidade muito épica. Novos episódios de One Piece dublado acabaram de ser lançados, e o melhor de tudo, foram duas novas temporadas de One Piece. Só que dessa vez, tem um pouco de polêmica envolvida, porque não foram novos episódios na Netflix, foram novos episódios em uma outra plataforma. Então se você está procurando uma nova plataforma para estar assistindo One Piece dublado, sem ser na Netflix, você dessa vez vai ter mais uma opção, e ó, essa opção é muito boa. Mas antes de eu mostrar qual é essa plataforma aqui pra vocês, se você quer sempre se manter por dentro e todas as novidades sobre One Piece e muitos outros animes, já se inscreve aqui no canal, pois toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, só que se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sino das notificações. E ó, eu também gosto de agradecer aos dois novos membros do canal que se tornaram membros essa semana, que é o Hudson Jr. e o Leandro Cobre. Muito obrigado pra vocês dois que se tornaram membro, e se você também quer ajudar o canal assim como eles dois, clica no botão aqui embaixo e se torne membro. Os membros têm acesso a diversos benefícios, incluindo acesso ao grupo lá do WhatsApp. Então se você quer falar comigo lá no grupo do WhatsApp, já se torne membro e lá você vai ter acesso ao grupo. Mas se você não puder ajudar dessa forma, o seu like já linda demais, esse vídeo já sendo divulgado, então deixa aí que já ajuda pra caramba. Desde já eu agradeço pelo seu apoio e agora vamos para o conteúdo. E bem galera, a notícia que eu quero mostrar pra vocês, primeiramente, é essa aqui. Eu tava de boa mexendo no Twitter, ou X, pra quem prefere usar o novo nome. E essa notícia eu me deparei com essa notícia aqui, bem bem? Os primeiros 80 episódios do anime de One Piece foram adicionados com dublagem em português no Prime Video. Só a partir disso aqui eu já fiquei, caramba, o Prime Video tá adicionando 80 episódios de One Piece. Eu já sabia que eu iria fazer um vídeo sobre isso, mas antes de eu fazer o vídeo, olhem bem pra isso aqui. Mais 49 episódios dublados de One Piece foram adicionados no catálogo do Prime Video. Agora, o streaming conta com 129 episódios do anime. E galera, essa notícia é bombástica porque de uma vez só, o Prime Video postou, literalmente, dois arcos de One Piece. E os arcos que foram lançados foi o primeiro arco, o arco de Estee Blue e o arco de Alabasta. E isso é muito interessante porque dessa vez, parece que eles estão realmente querendo brigar pelo espaço. Porque todos os streamers já entenderam que One Piece dublado traz muito retorno para as plataformas. Então todo mundo vai querer pegar uma fatia dessa pizza. E o Prime Video, como não é beija nem nada, também vai querer entrar na briga. E aparentemente, eles vão tentar agora lançar cada vez mais novos episódios de One Piece dublado. Eu não sei onde é que eles vão chegar, muita gente já está especulando que o Prime Video vai tentar se igualar a Netflix na quantidade de episódios. Eu, particularmente, acho isso muito difícil porque a Netflix já está chegando lá na guerra de Mariana Ford. Enquanto o Prime Video ainda está lá no começo. Mas eu acredito que se ela quiser mesmo entrar nessa briga, ela consegue chegar bem perto. Assim como a HBO Max já tenha lançado, se eu não me engano, três arcos. Enfim, mas agora o Prime Video está entrando realmente nessa briga e isso é muito interessante. Porque lembrando, quanto mais concorrência, melhor. Porque se a Netflix perceber que tem outras plataformas também tentando lançar novos episódios de One Piece dublado, é bem provável que ela invista cada vez mais em trazer mais episódios para a própria plataforma para evitar que ela seja ultrapassada. Então a Netflix já tem que ficar um pouco mais ligada em ela só isso, porque ela não está sozinha. Inclusive, como vocês podem ver aqui, a plataforma do Prime Video já tinha muitos conteúdos de One Piece. Na verdade, ela tem vários mesmo. Ela já tinha, ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez filmes de One Piece dublado. Isso é realmente impressionante. Eu acho que o Prime Video só deve perder para a Netflix em questão de filmes de One Piece. E lembrando, ela tem o One Piece Filme Red, que é um filme que lançou esse ano passado. Eu acho que foi no ano atrasado. E a Netflix ainda nem lançou. Ou seja, também tem algo exclusivo que você não vai ver na Netflix. Então já pode perceber que o Prime Video realmente está querendo entrar na briga. E uma curiosidade muito interessante, como vocês podem ver aqui, essa aqui é a aba de One Piece. Está aqui todos os episódios, né? Por algum motivo, o Prime Video pula o episódio dois de One Piece. Ele vai do episódio um para o episódio três. E muita gente já falou sobre isso no Twitter. Inclusive, já teve até essa reclamação aqui. E como vocês podem ver, muitas pessoas já estão reclamando sobre isso. O próprio Ato, que é um cara que divulga muitas informações sobre dublagens de animes, enfim, novos lançamentos. Ele falou que está faltando dois episódios no Prime Video. Isso é realmente bizarro. Os caras lançaram duas temporadas e, por algum motivo, tem dois buracos nessas temporadas, que são dois episódios que não foram lançados. Eu realmente espero que eles corrijam logo isso, porque querendo ou não, dois episódios fazem muita diferença e podem acabar estragando a experiência de quem vai assistir One Piece só pelo Prime Video. E o pior de tudo é que é logo o segundo episódio do anime, que realmente é muito importante. Os primeiros episódios de One Piece dão o caminho para o resto da toda a história. Então, faltar o segundo episódio do anime é realmente complicado. Agora, uma notícia um pouco triste e acabou também de ser lançada, é que o Prime Video vai passar por um aumento. E, galera, eu já falei isso sobre a Netflix, mas vou falar aqui para vocês também. Ter episódios de One Piece na plataforma é algo realmente caro. E após o Prime Video ter anunciado esses novos episódios de One Piece, olha só o que aconteceu. O Prime Video aumentará seu preço em março. A Amazon anunciou hoje que, a partir do dia 8 de março, o preço mensal do Prime Video aumentará de R$15,14,90 para R$19,90, enquanto o plano anual, que atualmente é R$119,00, subirá para R$7,66,80. Isso é realmente complicado, pois quem quer realmente entrar nessa briga por mais novos episódios de One Piece vai acabar passando por problemas como esse. Nenhum Prime Video vai conseguir manter o preço da sua assinatura. E eu sei que não foi só One Piece que fez com que o preço da assinatura do Prime Video aumentasse, claro que não. Mas tenho a certeza que One Piece contribuiu muito, muito com isso, porque realmente, ter o direito de One Piece não é nada barato. Atualmente, One Piece, se eu não me engano, é o anime mais caro para você conseguir colocar na sua plataforma. Até porque atualmente One Piece é o anime que mais faz sucesso mundialmente, que mais alcança pessoas. Mas enfim, agora eu quero saber de você o que você acha disso tudo. Gostou que agora a Netflix está com mais concorrência? Você prefere assistir pelo Prime Video ou pela Netflix? Comenta tudo aqui embaixo quando quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se o like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado. Então já deixa ali embaixo que me ajuda demais. E no mais é isso, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fuié!